Música 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 O que eu vou te dar, o que eu vou te dar, o que eu vou te dar? Eu não amassei, fiquei de fora Se vai tudo para a ilusão, me dá meu coração Eu vou embora Eu vou embora Eu não me falo, eu não te falo Eu não me falo, eu não me falo Fiquei aqui fora Se o corpo é muito bom Com o meu coração Eu vou embora Fiquei aqui fora Fiquei aqui fora Fiquei aqui fora Se o meu coração Me dá meu coração Que eu vou embora Fiquei aqui fora Tá parecendo um clube de voz Esse aqui é o Guilherme Láudio Amigo do Chico Vendo o motor de trêmio intérprete Enfantinha! 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 Eu não acredito em você Como o velho que me filha de praia Eu não vou ter que ganhar na primavera A trêmio de uma pessoa me empurre Eu não acredito em você Acho que para lhe afeita Cada um filé da minha vida Afeita, com um salão no trecho de luz Cada um da meia e afeita Não banyak para ela Eu não acredito em você Você pode me sentir bem Você pode ter que tomar um mante Hoje é ouve Ele está tudo longe Eu acho que o meu corpo é lente Só você não tinha sandalinha na minha equilibrada Quero ver o problema não é meu e não Eu me criei, óbvio do meu que me lhe chamei na correda Minha nova, que não foi fatal não aceita E tua usedia muito mal que te lhe chamei na minha equilibrada Eu me criei, óbvio do meu que, óbvio do meu que já Fazendo descoce, tem spinado no meu pior Fondo dentro do meu velho ver-nossucirão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL